Me ensina a depender de Ti E confiar somente em Teu amor Tua vontade em mim cumprir Vou Te adorar, ó Deus Seja onde for, em meio à provação Falarei do Seu amor Me ensina a depender de Ti E confiar somente em Teu amor Tua vontade em mim cumprir Vou Te adorar, ó Deus Seja onde for, em meio à provação Falarei do Seu amor Tu és tudo o que eu preciso, meu Senhor Sua presença em minha vida Me faz mais que vencedor Me ajude a confiar somente em Ti E viver de glória em glória Dependendo só de Ti Tu és tudo o que eu preciso, meu Senhor Sua presença em meu amor Sua presença em minha vida Me faz mais que vencedor Me ajude a confiar somente em Ti E viver de glória em glória E viver de glória em glória Dependendo só de Ti Dependendo só de Ti E viver de glória em 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 glória Obrigado.